Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías profeta Isaías capítulo 40 e nós faremos a leitura dos versos 12 até o verso 30 e 1 profeta Isaías 40 versos 12 a 31 eu peço que depois da leitura você mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem peço só que você perceba um detalhe o texto todo vai ser regido por perguntas perguntas retóricas nas próprias perguntas a resposta já está embutida então leia com esse entendimento ele está tratando a majestade de Deus e ele diz assim quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão quem guiou o espírito do senhor ou como seu conselheiro o ensinou com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai dum balde ou como um grão de pó na balança as ilhas são como o pó fino que se levanta nem todo o Líbano basta para queimar nem os seus animais para o holocausto todas as nações são perante ele como coisa que não é nada ele as considera menos do que nada como um vácuo com quem comparareis a Deus ou que coisa semelhante confrontareis com ele o artífice funde a imagem e o orives cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile acaso não sabeis porventura não ouvis não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentastes para os fundamentos da terra ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra cujos moradores são como gafanhotos é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra mal foram plantados e semeados mal se arraigou na terra o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha a quem pois me comparareis para que eu lhe seja igual diz o santo levantai eu alto os olhos e vede quem criou essas coisas aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas as quais ele chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder nenhuma só vem a faltar porque dizes pois ó Jacó e falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos sims da terra nem se cansa nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam amém aleluia irmãos amados eu gostaria hoje de pensar com vocês como nós poderemos ter a nossa força renovada a nossa esperança revitalizada a nossa alegria remoçada o profeta Isaías ele está tratando aqui da majestade de Deus da grandeza de Deus da soberania de Deus e eu não encontro nenhuma razão mais eloquente do que esta para termos uma igreja viva e uma igreja forte a bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e um povo ativo a W. Tozer que foi talvez um dos mais importantes escritores do século passado ele disse que o maior problema da igreja e ele está falando da igreja do século passado e nós falamos da igreja de hoje é que muitas vezes nós passamos a maior parte do tempo olhando para o nosso próprio umbigo tomando a nossa própria o nosso próprio pulso se nós conhecermos a Deus prosseguirmos em conhecer a Deus isso é a própria essência da vida da vida eterna foi Jesus quem disse a vida eterna é esta é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo a quem tu enviaste mas quem é o nosso Deus quão grande é o nosso Deus quão poderoso é o nosso Deus quão digno de confiança é o nosso Deus quão digno de honra e glória é o nosso Deus pois bem no texto que nós acabamos de ler ele vai mostrar para nós a grandeza desse Deus primeiramente notem comigo em relação a própria criação que existe notem por favor o versículo 12 o que está escrito quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão ele está usando uma linguagem poética mas ele está usando uma figura para nós incompreensível vejam vocês mediu as águas na concha da sua mão se você pensar no pacífico no atlântico no índico no mediterrâneo nos mares nos rios pensa o que é isso tente esvaziar o atlântico aí com um baldinho veja quanto tempo você vai levar é incompreensível para nós entender que ele tomou a medida dos céus a palmos mas qual a extensão dos céus os cientistas não sabem dar uma resposta eles não tem essa resposta porque na verdade isso é uma matéria em aberto o que nós sabemos é que este universo que ele mediu a palmos não é infinito porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus exclusivo de Deus mas se conhece se sabe hoje que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro se você voasse na velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra e ele mediu tudo isso a palmos ele vai dizer ele vai dizer que ele recolheu na terça parte de um efa não foi num efa inteiro não na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em România e os outeiros em balança de precisão é incompreensível isso para nós mas o profeta está usando essa figura bela poética romântica até para provar para nós uma coisa o seu Deus é o Deus majestoso ele é maior do que tudo quanto ele criou veja comigo o verso 26 levantai ao alto os olhos e veja quem criou estas coisas aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas as quais ele chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder nenhuma só delas ia faltar é outra coisa espantosa porque os cientistas dizem que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta ele não apenas criou todas elas ele batizou cada uma delas pelo nome e porque ele é forte em força e grande em poder quando ela se chama pelo nome nenhuma só delas ia faltar este é o seu Deus majestoso glorioso absolutamente digno de honra de glória e de louvor da sua igreja mas em segundo lugar veja comigo nos versos 13 e 14 que ele vai mostrar a grandeza do seu Deus em relação ao saber ao conhecimento ele diz assim quem guiou o espírito do senhor ou como seu conselheiro ensinou com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão que o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento ele está perguntando em outras palavras para nós em que escola ele estudou qual foi a faculdade que ele fez onde fez ele fez a sua pós-graduação onde ele fez seu mestrado onde ele fez seu doutorado onde ele fez seu pós-doutorado quem foi o professor de Deus quem instruiu a ele quem ensinou a ele quem deu a ele conhecimento e aqui está algo tão sublime porque todo o saber procede de Deus toda a ciência emana de Deus ele é a fonte de todo o conhecimento ele é a fonte de todo o saber é por isso que nós povo de Deus não desprezamos o nosso cérebro nós não jogamos o nosso cérebro fora é por isso que nós valorizamos toda a ciência todo o saber porque toda a ciência todo o saber e toda a verdade procede de Deus porque ele é a fonte de todo o saber de todo o conhecimento de toda a ciência nós sabemos fragmentadamente ele sabe completamente nós sabemos parcialmente ele sabe o todo nós conhecemos em parte mas então ele conhece tudo e haverá um dia em que ele vai abrir para nós o painel do saber e nós conheceremos como também somos conhecidos esse Deus é digno de honra e de glória mas em terceiro lugar confira comigo aí os versos 15 a 18 porque vai mostrar a grandeza de Deus não só em relação a criação não só em relação ao saber mas em relação às grandes potências da época às grandes nações da época veja por favor versos 15 a 18 eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde ou como um grão de pó na balança olha o verso 17 todas as nações são perante ele como coisa que não é nada ele as considera menos do que nada como um vácuo e ele usa uma linguagem aqui tremenda porque um pingo que cai de um balde não dá para refrescar o chão ressequido nem matar a sua sede ele olha para essas grandes potências pense comigo nas potências do passado o Egito a Síria a Babilônia o Império Medo Persa o Império Greco Macedônio o Império Romano pensa comigo hoje Estados Unidos China Japão Alemanha Reino Unido França Europa os países da África os países da Ásia os países da Oceania os países da América do Norte Central do Sul e ele considera todas essas nações todas essas potências econômicas e militares como um pingo que cai num balde como um pó numa balança de precisão aliás ele vai além do seguinte é como nada é como menos do que nada é como um vácuo então as nações que se insurgem contra Deus as nações que blasfemam de Deus as mações que acham que elas mesmas são a própria divindade Deus olha essas conspirações todas da terra diz o Salmo 2 e ri porque ele quem levanta reinos e abate reinos ele quem coloca reis no trono e faz esses reis apiarem no trono só ele é Deus só ele é o rei supremo mas o profeta Isaías vai além e vai mostrar a majestade de Deus a grandeza de Deus em quarto lugar em relação aos ídolos confira comigo os versos 19 a 21 o artífice funde a imagem o Urives acobre de ouro e cadeias de prata forja para ela o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile acaso não sabeis porventura não ouviis não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentasteis para os fundamentos da terra e está agora comparando Deus o nosso Deus o único Deus vive verdadeiro com os ídolos dos povos quando Deus tirou o seu povo de Israel do Egito porque que mandou dez pragas poderia ter sido duas três quatro cinco seis por que dez porque cada praga daquela desbancava uma divindade do panteão egípcio ele está mostrando que só ele é Deus que os deuses dos povos são deuses falsos não são deuses de verdade quando você olha o império assírio ele tinha muitos deuses quando você olha o império babilônio ele tinha muitos deuses quando você olha o império medo persa tinha muitos deuses quando você olha o império grego tinha um panteão de deuses gregos quando você olha o império romano tinha um panteão de deuses romanos mas só Deus é Deus aquilo que os homens chamam de deuses aquilo que os homens dizem que esse é o padroeiro esse é o protetor essa é a protetora não protegem eles mesmos são feitos por mãos humanas de barro de gesso de pedra de pau mas o nosso Deus reina o nosso Deus é soberano ele é o Deus auto existente ele é o Deus infinito ele é o Deus imenso ele é o Deus eterno ele é o Deus imutável ele é o Deus onipotente ele é o Deus onipresente ele é o Deus onisciente ele é o Deus transcendente ele é o Deus soberano só ele é Deus Deus, mas o profeta Isaías vai além, vai mostrar para nós agora, a grandeza deste Deus em relação aos governantes da época, os príncipes da época, olha o que Ele vai dizer nos versos 22 a 25, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam como um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha, onde está a soberba dos faraós? onde está Senacribe? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro o Grande? Onde está Dario o Primeiro? Onde está Alexandre o Magno? Onde estão os Césares de Roma? Onde está Júlio César? Onde está César Augusto? Onde está Tibério César? Onde está Calígula? Onde está Cláudio? Onde está Nero? Onde está Domiciano? Onde está Décio? Onde está Diocleciano? Onde estão os grandes imperadores? Onde estão os grandes reis? Eles sobem ao poder, eles descem ao poder, a flecha da morte os atinge lá nos seus palácios, mas o nosso Deus reina o nosso Deus, reina o nosso Deus, reina só Ele é Deus e agora o profeta Isaías vai mostrar para nós as implicações disso porque se eu creio nesse Deus, que é soberano, que é majestoso, tem implicações tem implicações então vejam comigo, como é que Isaías vai aplicar isso no verso 27 porque pois dizes ó Jacó e falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus aí você começa a perceber que as próprias queixas do povo tinha a ver com o fato, o povo não estava conhecendo o seu Deus aliás, lá no começo do livro Isaías diz que o boi e o jumento conhecem o seu dono mas o povo de Israel não estava conhecendo o seu Deus se nós não conhecermos a Deus, irmãos, nós seremos um povo fraco tímido, acovardado nos assustaremos com qualquer barulho produzido pelos homens e aí o profeta pergunta assim por que dizes ó Jacó e falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor o meu direito passa despercebido ao meu Deus nota que são duas queixas graves contra Deus a primeira delas é que Deus não está notando o que está acontecendo a segunda é que Deus é injusto porque se o meu caminho está encoberto ao Senhor é porque não é onisciente é porque não sabe é porque não vê é porque ele é limitado agora quando ele diz aqui que o meu direito passa despercebido ao meu Deus Deus é injusto eu mereço e Deus não me dá eu estou passando por uma situação que eu não mereço passar eu mereço coisa melhor eu devia ter coisa melhor e Deus não está me dando o que eu mereço aí o profeta responde assim verso 28 não sabeis? não ouviste? ou não sabes? não ouviste? que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento então quer dizer uma coisa para você Deus não fica lá no céu estregando as mãos Deus não é pego de surpresa Deus não fica em apuros Deus não está lá sem saber o que fazer com a pandemia Deus não está lá sem saber o que fazer com os dramas que você está vivendo Ele é Deus Ele não fica cansado Ele não fica fatigado Ele não fica em apuros Ele não fica contra a parede mas notem uma coisa não se pode esquadrinhar o seu entendimento sabe o que significa isso irmãos? tem muita coisa na vida que eu não vou conseguir explicar pastor Elival não vai conseguir explicar você não vai conseguir entender você não vai conseguir explicar porque se eu pudesse entender Deus no seu aspecto pleno eu não seria igual a Ele eu não seria Deus eu sempre serei limitado os atributos incomunicáveis de Deus nós não teremos nem no céu há coisas que você e eu não vamos entender eu fico olhando a história do Jó por exemplo que foi golpeado na vida financeira na saúde no casamento nas amizades e com os filhos e o que que Jó fez? ele perguntou ele quer saber ele fez 16 perguntas porquê? 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 ele fez 34 queixas contra Deus e a resposta de Deus para ele foi o silêncio e quando Deus falou Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas nenhuma das 34 queixas ao contrário Deus fez 70 perguntas para ele a Bíblia diz que Deus o restaurou mas Deus não explicou o que Deus promete para você é restauração nem sempre explicação às vezes você diz assim é pastor é verdade eu vou chegar lá no céu com a minha listinha de perguntas eu vou querer saber muita coisa não vai querer nada não vai querer nada sabe porquê? o céu é autoexplicativo primeiro instante para você chegar no céu todas as suas dúvidas terão sido dissipadas lá não tem interrogações lá não tem perguntas lá tem respostas lá nós conheceremos como somos conhecidos a nossa leve e momentânea tribulação aqui produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação mas ele ele prossegue no texto confira comigo no verso 29 quando ele diz assim esse Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor talvez você está hoje aqui meu irmão de tanque vazio talvez você está aqui andando na reserva e eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui nesta noite para dar uma B12 na sua vez espiritual Deus trouxe você aqui hoje para dizer o seguinte olha meu irmão você não precisa andar fraco e abatido não você pode ser fortalecido o Deus Todo-Poderoso é o seu Deus é o seu Pai e Ele está aqui hoje para fortalecer você levantar você ele diz no verso 30 confira comigo os jovens se cansam e se fatigam e os moços exaustos caem o que ele está dizendo? hoje eu assisti o sermão do pastor Ivaldo às oito horas e ele deu uma pincelada nesse assunto aqui se você confiar jovem na sua força o jovem tem vigor ele é forte ele enfrenta a luta e vai para frente vai para cima ele tem força ele tem vigor mas isso é limitado sabia? tem muito jovem jovem cansado tem muito jovem arquejado tem muito jovem fatigado e é Deus e só Deus pode multiplicar suas forças renovar seu ânimo dar esperança para você por isso o texto no verso 31 diz algo sublime mas os que esperam no Senhor renova suas forças não é o forte na sua força não é o sábio na sua sabedoria não é o rico na sua riqueza é os que esperam no Senhor não é o trabalho que você tem não é a empresa que você dirige não são os negócios que você tem não é a tradição da sua família não é os diplomas que você granjeou nos seus estudos acadêmicos é os que esperam no Senhor e aí ele faz uma comparação interessante os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm não se cansam caminhos fatigam e eu fico sempre curioso quando leio isso aqui porque eu li alguns livros de oratória alguns livros de retórica e quase todas as obras que eu li se não todas nesta área diz que um discurso precisa terminar lá em cima e não lá embaixo e se você e eu fôssemos o escritor desse versículo aqui talvez seguindo as leis da retórica da oratória nós mudaríamos os verbos nós leríamos assim os que esperam no Senhor caminham e não se fatigam os que esperam no Senhor correm e não se cansam os que esperam no Senhor sobem com asas como águia não é assim corre anda corre e voa só que o profeta bota não em grau ascendente mas em grau descendente por quê? muito provavelmente porque as nossas forças são drenadas desidratadas não é nas poucas vezes que nós voamos nem nas algumas vezes que nós corremos tem muita gente que não consegue correr mais o joelho não deixa me too mas as vezes a gente fica estressado cansado esgotado é na dinâmica da vida do andar é a rotina da vida levar filho para a escola pegar filho da escola levantar a sede para o trabalho voltar do trabalho para casa domingo após domingo vir para a igreja voltar da igreja para casa essa rotina do andar esgota você e Deus é poderoso hoje aqui para renovarmos enquanto voamos enquanto corremos enquanto caminhamos mas aqui eu queria aproveitar manhã é feriado Marival vai me dar um desconto e eu queria olhar porque que ele compara com a águia os que esperam no senhor renovam suas forças como águia sobem com asas como águia porque ele está usando a figura da águia porque que ele está nos trazendo esse tipo da águia primeiro porque no mundo inteiro irmãos a águia é símbolo de otimismo de força de garra e eu queria falar para você que se você espera no senhor você precisa ter um otimismo indestrutível que ele não pode ser desanimado que ele não pode ser pessimista que ele não pode ficar puxando para trás que ele não pode ficar olhando a vida de óculos escuros nós somos como a águia há pouco tempo quer dizer pouco tempo relativo alguns anos entrou no meu gabinete uma mulher chorando chorando muito e quando ela acalmou eu disse filho o que está acontecendo ela disse pastor eu estava saindo de casa para vir para cá e a minha vizinha pulou do décimo andar do apartamento dela do prédio dela se esborrachou no asfalto e eu perguntei mas que conexão tem isso com a sua vinda aqui ela me disse é porque eu estou querendo fazer a mesma coisa mas não tenho coragem por que você quer se matar ela me respondeu porque eu sou um problema eu perguntei mas por que você acha que você é um problema porque o meu pai sempre me disse que eu era um problema aí eu saí de casa para me casar com o primeiro pretendente e o que que aconteceu meu marido dizia as mesmas palavras do meu pai você é um problema passou só um problema mas o que que você fez eu me divorciei dele me casei de novo e o que que aconteceu o segundo marido dizia que eu era um problema e daí eu me divorciei dele casei a terceira vez o que que está acontecendo o meu terceiro marido me disse que eu sou um problema pastor eu sou um problema eu não mereço mais viver eu não posso mais viver eu quero me matar eu senti compaixão por aquela mulher e disse para ela três coisas ela é uma mulher cristã membro de uma igreja evangélica eu disse filha três coisas para você lhe dizer primeiro você não é o que as pessoas dizem que você é segundo você não é o que você pensa que você é terceiro você é quem Deus diz que você é quem você é você foi criada a imagem e semelhança de Deus você é amada por Deus Deus amou você e deu o seu filho para morrer em seu lugar você é a menina dos olhos de Deus nunca olhe para você e despreze você que quando você despreza o projeto você está desprezando o projetista valorize porque você tem valor em Cristo em Cristo você é precioso você é preciosa então lute pela sua vida em vez de desistir dela mas ainda irmãos em segundo lugar se nós somos como a águia isso nos ensina uma segunda lição o princípio da piedade progressiva diz os estudiosos que a águia sempre gosta de voar alto 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 sempre um pouquinho mais alto o que significa isso se somos como a águia significa que o crente não pode ficar de altos e baixos de avanços e recuos em zigue-zagues na vida temos que voar alto viver altaneiramente pensar nas coisas lá do alto nós somos cidadãos dos céus aqui nós estamos como peregrinos e forasteiros aqui não temos casa permanente aqui não está o nosso lar permanente aqui não está a nossa pátria permanente nós somos testemunhas aqui mas estamos a caminho da glória há uma outra ave que não consegue voar bem sabia? os voos são curtos são baixos e desastrosos é o pelicano mas sabe porquê que o pelicano não sabe voar alto não consegue voar alto é porque tem um papo muito grande sabe porquê que alguns crenças não conseguem voar alto tem um papo muito grande gente ensimesmada gente narcisista gente egoísta gente que se sente um gigante quando não passa de um pigmel mas a águia nos ensina uma outra coisa impressionante é o princípio da dependência de Deus total se você já viu uma fotografia ou já viu uma águia de perto ou uma fotografia bem feita ou um desenho bem feito você vai perceber que a águia tem as asas enormes aparentemente desproporcionais ao tamanho do corpo e porquê? certamente não foi um cochilo do criador não foi um erro anatômico de Deus a águia tem as asas tão grandes sabe porquê? porque ela faz voos muito altos e muito longos então a águia não fica ruflando as suas asas como um beija-flor ela chega lá nas alturas a plenas asas e deixa que o vento a carregue se nós quisermos vitória na nossa vida espiritual não é na força do braço não é na força do nosso conhecimento não é na autoconfiança a Bíblia diz não é por força não é por poder é pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos a Bíblia nos fala da plenitude do Espírito Santo nós temos que ser levados pelo vento do Espírito para termos uma vida sublime altaneira para a glória de Deus mas amados irmãos os estudiosos foram olhar a águia descobriram uma coisa que é impressionante a águia tem a capacidade lá nas alturas a mil metros olhar lá embaixo e ter clareza do alvo e ela faz um voo como uma flecha para atingir o seu alvo quando foram pesquisar sobre isso descobriram que nós temos na nossa retina um dispositivo chamado de fovia que nos dá a capacidade de olhar um quadro geral e nos concentrar num quadro específico como se eu estivesse olhando para o Arival pastor Arival mas não perdendo de vista o auditório a capacidade que eu tenho de tirar um close do rosto dele sem perder vocês é que eu tenho na minha retina nesse dispositivo falando fovia a águia os estudiosos descobriram ela tem três fovias ela ao mesmo tempo consegue enxergar um alvo acima na frente e embaixo mas se nós somos com a águia o que significa isso? nós temos que ter visão para cima para o alto para Deus tem gente irmãos que é cientista pós doutorado em algumas áreas do saber humano e não enxerga um palmo acima da cabeça tem o mínimo discernimento espiritual tem gente que se tornou crente muita gente se tornou crente ficou uma pessoa assim alienada alienada ela não tem mais conexão com a história ela não tem mais conexão com a vida ela parece que perdeu a capacidade de pensar e de refletir nós temos que conhecer a história nós temos que conhecer o que o homem está pensando nós temos que conhecer o que está acontecendo aí fora nós temos que olhar para frente discernir o nosso tempo nós temos que ser como os filhos de Sacar especialistas no tempo em que vivemos para não sermos massa de manobra mas nós temos que olhar lá para baixo irmãos eu estou chegando hoje de Guiné-Bissau estava compartilhando com o pastor a dor do meu coração a dor do meu coração eu estive em 2019 em Angola já fiquei chocado mas Guiné-Bissau é dezenas e dezenas de vezes numa situação mais crítica do que Angola a pobreza generalizada a expectativa da população é ter um prato de comida para o dia quando a pessoa melhora a sua condição de vida ela consegue cobrir a casinha dela de zinco que faz barulho demais quando chove e é quente demais e é um país muito quente não tem emprego não tem dinheiro estava retornando conversando com a médica que estava lá prestando serviço de caridade e ela disse que o único hospital as camas estão podres e não tem o mínimo de remédio mas o mínimo o básico do básico mulheres crianças e velhos com a bacia na cabeça vendendo um pouquinho de pepino ou de cebola ou de batata para conseguir um pouquinho de comida naquele dia e nós precisamos olhar para baixo e termos misericórdia não só de sentimento mas de ação de fazer alguma coisa quando tantas vezes você reclama da casa que mora do carro que anda da comida que tem na mesa mas ainda irmãos me permita duas coisas para encerrar lá no salmo 103 versículo 5 a bíblia diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia isso é impressionante para mim porque se Deus renova a minha mocidade como Deus renova a mocidade da águia eu tenho que saber como é que Deus renova a mocidade da águia e a águia tem uma capacidade de superação incrível porque quando ela percebe que ela está com as suas penas enferrujadas com o seu bico enferrujado com as suas garras impotentes ela faz algumas coisas interessantíssimas ela se isola ela fecha a sua agenda ela para a sua atividade e ela vai lá para o alto de um penhaço que fica lá sozinha tem hora amado irmão que nós precisamos dar uma parada para saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo não tem nada mais perigoso do que o ativismo sem reflexão Deus não nos chamou prioritariamente para fazer a sua obra Deus nos chamou prioritariamente para andarmos com Deus da obra tem hora que é preciso fazer um retiro não na direção de uma coletividade mas da solidão talvez da solidão do seu quarto a águia ela mesma tira as suas penas enferrujadas talvez é hora de você tirar algumas penas enferrujadas pastor já explicou dos pecados alguns pecados alguns hábitos alguns vícios algumas manias algumas idiosincrasias se grudaram que viraram um hábito que viraram um vício que é preciso tirar vai doer vai doer vai sangrar vai sangrar mas enfrente isso se você quer ser restaurado por Deus a águia amola o bico na pedra para tirar aquela aquela ferrugem irmãos amados se nós queremos restauração de Deus nós precisamos afiar o bico sabia? tem muito crente entrando em brigas feias nos bastidores da internet brigas horríveis falam mal uns dos outros criando contendo uns com os outros está na hora de parar com isso não perder tempo com isso para ler um pouco mais a nossa bíblia orar um pouco mais buscar mais a Deus consagrar-nos mais usar melhor o nosso tempo a águia bate com as garras na pedra para que aquelas garras frágeis caiam e possam surgir novas garras fortes nós precisamos de armas não enferrujadas mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas quando a águia termina todo esse processo daqui a pouco ela vai se remoçando as penas vão nascendo o bico vai nascendo as garras vão nascendo e ela sai de lá completamente remoçada para dar início novamente às suas atividades mas eu quero concluir porque está escrito lá em Jó talvez você pudesse conferir comigo Jó capítulo 39 e esse é um dos textos mais incríveis da bíblia versículo 27 28 está escrito assim Jó 39 27 28 ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho habita no penhasco onde faz a sua morada sobre o cúmido do penhasco em lugar seguro olha que lição se nós somos como a águia a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos longe dos predadores meus irmãos se existe uma geração que tem predador de criança é a nossa geração os carros de sons ficam nas portas das escolas estão fletando meninada é uma festa hoje é uma reunião amanhã é uma proposta hoje é outra proposta amanhã as igrejas até recentemente estavam preocupadas com seus adolescentes hoje não é mais com adolescentes que o povo está preocupado não é a idade de 4 a 9 anos é nessa idade que eles estão dizendo para o menino é aí que você vai decidir se você vai querer ser homem ou mulher estão querendo destruir a nossa geração de crianças e nós pais precisamos colocar o ninho dos nossos filhos no lugar alto longe dos predadores agora vá comigo para Deuteronômio 32,11 porque tem outra lição importante lá sobre a águia essa questão do cuidado da família 32,11 está escrito o seguinte como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes estende as asas e tomando-os os leva sobre elas o que ela está querendo dizer aqui o que é isso aqui quando os filhotes da águia lá no alto dos penhascos está na hora de sair do ninho está na hora de começar a vida o que ela faz ela vai lá em cima e começa a voar em cima do ninho sabe o que ela está dizendo para os filhotes olha para mim faça o que eu faço siga o meu exemplo nós ensinamos mais os nossos filhos com exemplo do que com palavras porque os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam mas talvez você pergunte pastor eu sou um pai exemplar eu sou uma mãe exemplar e eu estou tendo problema em casa eu admito isso às vezes a gente tem que pegar mais leve com alguns pais porque eu vejo um Samuel tendo filhos complicados eu vejo um Davi tendo filhos complicados eu vejo um rei Ezequias tendo um filho muito complicado mas o que a águia faz quando os filhos não querem seguir o exemplo ela vai lá no ninho tira o capim macio deixa só os espetos tem hora que a única linguagem que os filhos vão entender é a linguagem da disciplina e por favor não entenda que eu estou falando de espancar filho de agredir filho de achatar a autoestima do filho não é isso que eu estou falando mas todo filho toda filha precisa de disciplina 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 é um ato responsável de amor todo filho toda filha precisa de limites que horas vai sair aonde vai com quem vai o que vai fazer que hora volta filhos sem limites vão ser o desgosto dos pais mas alguém pergunta pastor e se os filhos nem a disciplina aceitam e se recusam a ser corrigidos o que que se faz a águia tomou atitude radical ela arranca o filho do ninho e joga no espaço filhote que nunca voou não sabe voar vai dando cambalhotas e ela deixa até fazer o que ela faz aqui estende as asas tomando os levas sobre ela e ela faz isso uma faz isso duas faz isso cinco faz isso dez vezes até que o filhote aprende a voar sozinho a lei da águia é esta meu filho precisa ser meu discípulo eu não desisto dos meus filhos eu não abro mão dos meus filhos aqui está um princípio espiritual não abra mão dos seus filhos não desista dos seus filhos você não gerou filho para a morte você não gerou filho para o cativeiro você não gerou filho para povo ou inferno seus filhos são herança de Deus lute por eles chore por eles ore por eles jejue por eles não desista deles mas eu encerro aqui contando para vocês um fato que marcou minha vida quando li essa história há muitos anos aconteceu no Rio de Janeiro uma escola militar de orientação militar filho de um militar esse menino chamava Netinho e um dia a professora do Netinho ele era um pré-adolescente foi abordado pela sua professora porque a professora entendeu que ele estava colando na prova tomou a prova dele deu zero chamou os pais e expôs a situação diante do menino os pais ficaram muito aborrecidos com o filho o menino muito envergonhado na volta para casa o Netinho disse papai e mamãe eu posso explicar o que aconteceu os pais disseram não nós estamos com vergonha do que você nos fez passar você não tem o direito de falar conosco e o menino murchou encolheu rendido a uma grande tristeza passou uma semana papai e mamãe posso falar com vocês não você não tem o direito de falar conosco e o menino se entregou a uma profunda tristeza depois de uns 15 dias o menino muito triste sem poder falar com os pais o pai pegou a mãe foram ao supermercado fazer compra deixou o revólver ele era militar em cima da geladeira Netinho pegou um papel pegou uma caneta começou a escrever uma carta disse papai mamãe me perdoem mas eu não suportei a dor de não poder olhar nos olhos de vocês e falar com vocês falar que eu fui inocente a minha professora se equivocou mas eu não tive o direito de me defender nem mesmo com vocês eu não aguentei essa dor me perdoem pegou o revólver do pai deu um tiro na cabeça quando os pais chegaram Netinho estava caído numa poça de sangue um revólver de um lado a carta do outro e aquilo mexeu com a nação brasileira trazendo um alerta para nós nossos filhos não são perfeitos como nós não somos perfeitos se eles errarem precisamos perdoá-los nós temos que ter comunicação aberta com os nossos filhos para ouvi-los e ajudá-los e encorajá-los e a suerguê-los e a dar a eles a oportunidade de botar o pé na estrada e continuar caminhando para a glória de Deus Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes E aí Música